A CIDADE NO BRASIL da Dengue contra a Dengue, promovida pelo SESC e também com o apoio e participação da Secretaria de Saúde Municipal de São Gonçalo do Amarante. É um prazer estar com vocês. Evite a propagação, você pensa que mosquito não mata, mas ele não dá mole não. A picada dele traz a Dengue, evite a propagação, previna-se contra essa fraga. Que fácil propagação, não dê mole pro mosquito, a picada não é mole não. Cuide nos dias de chuva, com o lixo e a água parada, o estrago do mosquito vem depois da sua picada. Você pensa que mosquito não mata, mas ele não dá mole não. A picada dele traz a Dengue, evite a propagação. Agora, o SESC e a Secretaria de Saúde na hora, vem aqui no seu bairro, para lhe convidar. Entre também nessa campanha contra a Dengue, deixar de moleza, vamos participar. A Dengue, a Dengue, a Dengue pode me matar. Um com a gente, juntos contra essa Dengue. Essa campanha em São Gonçalo é com a gente, com o SESC está. Caia na folia com sua saúde em dia. SESC, campanha preventiva pré-carnavalesca.